Vamos ao último item da pauta, item que foi destacado do bloco de número 19, que refere-se ao processo 48.500.00.1707.2015-13. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, em face do Auto de Infração nº 1 de 2014, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, ARSAL, que aplicou penalidades de advertência e multa em decorrência de fiscalização técnica em 2013. Relator, diretor André Pepitani da Nóbrega. Aqui, senhores diretores, tendo em vista que a matéria é de bloco e que houve uma alteração no texto do dispositivo, então, diante disso, eu solicitei o destaque. O valor da multa não foi alterado. O que foi alterado no dispositivo? É deixar claro que a não conformidade N9 foi anulada. Então, esse que é o texto diferente do que foi disponibilizado na internet na quinta-feira. Então, diante disso, eu vou ler para oferecer a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo nº 48.500.00.1707.2015-13, voto por dia ofício manter a advertência aplicada à não conformidade N2 por infração relacionada a deixar de prestar informações ao consumidor, reformar a dosimetria aplicada à não conformidade N8 e, agora sim, a novidade é anular a não conformidade N9 para reduzir para R$ 47.248,90 as multas aplicadas pelo áudio de infração nº 1-2014, a SAL-SFE lavrado pela nossa conveniada no Estado de Alagoas, a Agência Reguladora de Serviço Público do Estado de Alagoas, contra a SEAL por infração relacionada à operação e manutenção inadequada das instalações de energia elétrica. Tem discussão? Tem votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho a relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, de ofício, manter a advertência aplicada em relação à não conformidade N2 por infração relacionada a deixar de prestar informações aos consumidores, reformar a dosimetria aplicada à não conformidade N8 e anular a não conformidade N9 para reduzir para R$ 47.248,90 as multas aplicadas pelo áudio de infração nº 1-2014, da SAL, lavrado por aquela agência conveniada contra a Companhia Energética de Alagoas, por infração relacionada à operação e a manutenção inadequada de instalações de energia elétrica. E esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa décima primeira reunião pública coordenada da diretoria. Boa tarde a todos.